Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Maria Lúcia, professora de Educação Física da Escola Municipal Giuseppe Carnin. Vamos à nossa videoaula de número 8 para os oitavos e nonos anos. Vamos falar hoje sobre dois temas. Comer para se movimentar e posicionando o corpo no ambiente. Vamos ver um pouco o que fala esses dois temas. Comer para se movimentar. Desenvolver hábitos alimentares saudáveis promove melhora na saúde e na qualidade de vida. Uma alimentação adequada está intimamente ligada ao bom desempenho físico e aos movimentos que realizamos em nossas atividades do dia a dia. Então, seja uma atividade do lar, uma atividade na academia, um sambinha, um passeio, uma natação, um ciclismo, o que quer que seja aquela atividade que você faça, você precisa de energia. E nós vamos ter essa energia através da alimentação. Uma alimentação aqui saudável, um leite, um pão integral, aves, peixes, legumes e frutas. Então, nós vamos ter toda essa energia através da nossa alimentação. Alimentos ricos em fonte de energia. Trouxe alguns exemplos aqui só para a gente ter uma ideia. Nós temos a banana, os ovos, a batata doce. São matéria-prima para o nosso organismo regular o funcionamento do nosso corpo. Movimentar-se é essencial para a vida do ser humano. Então, nós precisamos nos mover, nos exercitar, porque se a gente ficar parado, vários problemas à saúde vão começar a aparecer. Precisamos de uma alimentação equilibrada. não existe até hoje um alimento que, sozinho, forneça todos os nutrientes do que o nosso corpo necessita para vivermos. Os alimentos são classificados como energéticos, construtores e reguladores. os energéticos nos dão energia, os construtores constroem e reparam o que o corpo desgasta e os reguladores vão regular o nosso organismo. Energéticos são predominantemente compostos por carboidratos. Os carboidratos são os nutrientes mais básicos para dar energia às células, sendo fáceis e rápidos de usar. Vejamos alguns exemplos dos alimentos energéticos. Então, lembrando, carboidrato me dá energia, que são os energéticos. Então, vamos ver alguns exemplos dos carboidratos. Nós temos os cereais. Quem são? O arroz, o milho, o macarrão, a cevada, o centeio, a aveia, entre outros. Nós temos os tubérculos e raízes, que são a batata inglesa, a batata doce, a mandioca, a mandioquinha, a macaxeira, o inhame. Alimentos à base de trigo. Pães, bolos, biscoitos. As leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, soja, grão de bico. Isso tudo é uma referência para vocês, tá? Mel de abelha, também um alimento energético e puro. Principal função dos alimentos energéticos é o fornecimento de energia, evitando a fadiga. Por exemplo, quando realizamos movimentos ou uma atividade física. Então, saímos para trabalhar, passear, fazer um esporte, tênis, uma escalada, ou mesmo até um esporte de alto nível, nós precisamos de energia. E de onde nós vamos tirar essa energia? Através dos alimentos. Quais os alimentos? Os carboidratos. Então, nós vamos ver o que são os carboidratos, quais são, e vamos fazer uma escolha, porque nós precisamos deles para nos dar energia, para a gente sair, para fazer alguma atividade. Os construtores. São aqueles alimentos ricos em proteínas. Vejamos alguns exemplos de alimentos construtores. Então, construtores, vai construir, reparar o que o meu corpo desgasta. E aonde eu vou achar? Onde tem isso? Nas proteínas. Vou dar agora um exemplo de proteínas, de alimentos que têm proteínas. Vamos ver. Carne, peixes, frango. Então, a carne vermelha, a carne branca, peixes, aves, né? Fonte de proteína. Os ovos. Leite derivados, como o iogurte, o queijo, o leite, a coalhada, a manteiga, o danone. As oleaginosas, como a castanha de caju, amêndoas, avelã, nozes. A principal função dos alimentos construtores é construir e reparar todas as estruturas do nosso corpo, como os músculos, os ossos, as articulações. Então, o nosso corpo sofre desgaste, ok? No dia a dia, todo dia, ele sofre desgaste. Então, eu comendo alimentos que têm proteína, vou fazer a reparação dos meus ossos, ainda mais quando quebra, da minha musculatura, que é o desgaste, que eu falo o tempo todo, a gente anda, a gente trabalha, e das nossas articulações, né? Lembrando, articulações, o que é mesmo é o encontro de dois ou mais ossos. Então, tudo que flexiona no meu corpo, encontra uma articulação. Então, eu preciso de alimentos que têm proteínas para estar reparando as estruturas dos ossos, músculos, das articulações. Reguladores. Quem são os reguladores? Vão regular o nosso organismo. Vamos ver aqui. São aqueles ricos em vitaminas também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos onde eu encontro as frutas, que são as vitaminas. Eu trouxe melancia, mamão, o caju, a manga, a banana, o limão, a laranja, a pera, a maçã, o abacaxi, o abacate, entre as outras inúmeras frutas que existem. Trouxe algumas só de exemplos. Nós temos também... Parou um pouquinho? As fibras presentes nos cereais. Olha lá, os cereais, o que eu tenho lá? Os farelos, o milho, o trigo. Temos também a aveia, o milho, o arroz, a linhaça, a cevada, o centeio, o trigo, a chia, a quinoa. Temos também ainda os sais minerais, que são os nutrientes importantes para a produção de hormônios, para a formação e fortalecimento dos dentes, dos ossos e para a regulação da pressão sanguínea. Eles estão presentes nos alimentos, como verduras, frutas, cereais integrais, nas carnes e laticínio. Vamos ver exemplos de sais minerais. Nós temos potássio, ferro, cálcio, magnésio, flúor, zinco, fósforo, cobre e no selênio. Todos esses sais minerais, encontramos isso e são importantes para o nosso corpo, para dar essa produção dos hormônios, fortalecimento dos dentes, ossos, cabelos, unhas. A principal função dos reguladores é manter o bom funcionamento do organismo, pois além de atuarem sobre o sistema imunológico, regulam a digestão, a circulação sanguínea e proporcionam um bom funcionamento dos intestinos. Então, vamos ingerir também as proteínas. Alimentar-se bem de forma saudável implica em fazer escolhas inteligentes dos alimentos a serem ingeridos antes e depois de uma atividade física, seja ela qual for. Então, não podemos nos esquecer de que devemos incluir em todas as refeições do dia a dia, de forma equilibrada, uma variedade de alimentos dos três grupos. Quais são mesmo? Os energéticos, os construtores e os reguladores. Sugestão de um cardápio equilibrado de um dia. Nós temos lá café da manhã, uma fruta, almoço, uma fruta e jantar. Como seria? Café da manhã, um pãozinho com leite, com café, uma fruta, pode ser uma maçã às 10 horas. No almoço nós temos arroz, feijão, legumes, salada, uma carne aqui, pode ser branca, vermelha, qual que você gostar. Uma fruta no lanche da tarde e de jantar uma sopinha de legumes. Esse aqui é um cardápio perfeito de um dia, onde contém os energéticos, os construtores e os reguladores. Posicionando o corpo no ambiente. Vamos ver esse tema. Um rosto excessivamente baixado, fixo no chão, indica um espírito ocioso, triste e vazio. Olha lá, olha a fisionomia da menina. Quando o rosto não ultrapassa a medida, nem se elevando e nem se abaixando, mas mantendo o olhar reto, imprime uma marca confiante ao espírito. Então, você ao caminhar, você andar, você tem que manter um olhar reto à frente, não olhando para o chão e nem para cima. Esse aqui é o andar correto. A postura na evolução da espécie humana. Começando pelos macacos, né? Quatro apoios, abraços e as pernas tocando o chão. Depois a coluna foi endireitando, deixando ela quase totalmente ereta, né? E hoje aqui uma foto aqui da atualidade, o moço até tirando uma selfie. Olha o posicionamento da coluna, bem ereta, bem retinha. Essa é a evolução da espécie humana em questão até da coluna, tá? Olha lá, os braços encurtaram, as pernas ficaram, só apoio das pernas no chão. Anatomia da boa postura. A coluna tem três curvas naturais. São elas, as cervicais, as toráxicas e as zombares. Ou seja, sete vértebras cervicais, doze vértebras toráxicas e cinco vértebras lombares. Essas são as curvas naturais da coluna. Quais são as estruturas responsáveis por garantir nosso deslocamento e nos manter ereto com a coluna reta? Quais são os músculos, os ossos e a articulação? Se mantivermos uma postura inadequada, o que pode acontecer com a nossa coluna? Os ossos ficam desalinhados, as articulações, os músculos, os ligamentos ficam sobrecarregados. Gerando uma tensão excessiva que leva a desconfortos posturais e as dores. Por isso que a gente tem que sempre nos corrigir, sem manter no ombro para trás, para estar corrigindo a nossa coluna. Para não sobrecarregar as estruturas do nosso corpo, para não vir as dores, né? A postura inadequada pode levar à curvatura anormal da coluna vertebral. Causando a cifose, a escoliose, a lordose. Não está aqui, mas estou falando. A cifose, né? Joga o pescoço para frente, formando aqui um desnível. Ela fica como se fosse um caroço até logo na altura do ombro, né? Fica bem feio. A escoliose, ela dá uma curva ou para a direita ou para a esquerda na sua coluna, jogando até o teu ombro um pouco, até para baixo. E a lordose, ela afunda na parte da lordose. Ela deixa os glúteos mais arrebitados, a barriga mais para frente, por causa dessa curva acentuada que vai para dentro na lordose, né? Identificando a boa postura. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa de costa e uma na lateral. Nós temos aqui, vamos imaginar uma linha pontilhada. Ela começaria no centro da cabeça, passaria pelo pescoço, no meio da coluna até embaixo, entre as pernas, ou seja, entre as coxas, entre as pernas, chegando até o chão. Se fosse de lado, essa linha imaginária, começaria no centro do crânio, passando pela orelha, pelo pescoço, no fim da coluna, no quadril, no meio do osso da coxa, da perna, chegando até o chão. Existe uma postura ideal para todos? Não. Então, como podemos identificar a melhor postura? A melhor postura é aquela em que os segmentos corporais estão equilibrados, na posição de menor esforço e máxima sustentação, não gerando desconforto. Exemplo de postura a andar. Abaixar o correto, ombro alinhado com a coluna. O incorreto, jogando o corpo para frente ou para trás. Ao abaixar, correto, flexiona o joelho, mantendo as costas reta, a coluna reta e pegando algo no chão. O incorreto, mantendo a perna reta, flexionando somente as costas. Ao carregar uma mochila, o correto, distribuir a alça da mochila nos dois ombros. O incorreto é carregar as duas num ombro só. O correto aqui também é das alças estar bem rente ao corpo. O incorreto é deixar a correia solta. Ao sentar-se, manter as costas bem rente ao encosto da cadeira junto com os glúteos, com o olhar reto. Não, e a errada é curvando as costas para frente. Ao levantar um peso do chão. O correto é distribuir e afastando as pernas, pegando algo entre as pernas, trazendo o peso rente ao corpo para se deslocar. O incorreto é mantendo as pernas reta e flexionando o corpo. Olha, vai sofrer uma tensão na lombar, por causa do peso que você vai tentar erguer. Vamos refletir. Hábitos incorretos são responsáveis pela maioria de nossas doenças, se não por todas elas. José Pilates que fala isso. Uma boa postura pode ser adquirida com sucesso somente quando todo o mecanismo do corpo está sob um controle perfeito. O caminho segue como uma coisa natural. Essa é a nossa reflexão. E lembrando que no momento que ainda estamos passando, fique em casa. Se precisar sair, usa máscara e álcool em gel, ok? Hashtag ficar em casa e estudar. Até a próxima aula.